Vamos lá então, meus amigos, vamos começar aqui o pós-jogo. Primeiramente aí, eu vou deixar os meus parabéns ao São Paulo. O time do São Paulo entrou com vontade de vencer, com vontade de ganhar. Precisava ganhar, o São Paulo estava mordido por conta do jogo aí do Campeonato Brasileiro. Entrou com vontade de vencer e está vencendo até agora aí a partida 1x0. O juiz deu 5 minutos de acréscimo, falta mais, sei lá, 2, 3 minutos para acabar aí. Mas eu vou falar uma coisa, diferentemente do que foi o Palmeiras. O Palmeiras hoje foi um time irreconhecível, completamente irreconhecível. Um time totalmente diferente do que vinha sendo nas partidas do Campeonato Brasileiro. Totalmente do que foi o jogo no Campeonato Brasileiro contra o mesmo São Paulo aí na segunda-feira. Porque muita gente falou que o Palmeiras foi amassado e tudo mais. As estatísticas não disseram isso. Foi um jogo parelho, foi um jogo de erros ali. No qual o Rogério Senna errou em colocar o Miranda em campo e atrasar o time. E aí o João Martins acertou naquelas duas bolas aéreas do Gustavo Gomes e do Murilo. Felicidade do Palmeiras total. Mas hoje o Palmeiras foi um time totalmente irreconhecível. Não jogou absolutamente nada. E antes de começar o pós-jogo e começar a falar mais, vai ter análise em notas hoje. A gente vai dar as notas aqui para os jogadores. Os jogos aí da Copa do Brasil, os jogos aí importantes aí de Copa. Eu vou começar a fazer isso. As notas e fazer a análise dos jogadores também. Não acabou ainda não. Tem bola na área aí. Bola na área de São Paulo aí. Vamos ver o que vai rolar. Tem bola na área? Não. O Palmeiras vai jogar bola na área. Deixa eu ver. Tá? Vamos ver aí. Vamos ver que não acabou ainda. Não acabou ainda, tá? Eu estou fazendo um react aqui ao vivo para vocês. Vai logo, filho. Vai logo. Vai logo. E eu vou falar também, eu vou falar um negócio também sobre essa... Essa... Essa bancada aí da Amazon Prime, tá? Vamos lá, vai. Ah! Merda! Vamos lá, então. O Palmeiras não jogou nada. Não deu um chute no gol. O Jandrei não fez uma defesa. Uma. Pega as estatísticas do jogo aí. Vê se foi uma bola no Jandrei. A pessoa que lava o uniforme do Jandrei vai estar de folga amanhã. Vai estar de folga. Porque não tem trampo, não tem trabalho para ela fazer. Não tem trabalho. O Palmeiras não deu um trabalhinho sequer para o goleiro do São Paulo. Isso é um fato. Isso é um fato. Para quem assistiu o jogo aí, vai saber. Eu achei que o Palmeiras poderia mudar a postura que entrou no primeiro tempo. Poderia mudar. Entrou no segundo tempo aí, infelizmente, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? É um resultado desastroso? Não é. Não é. Esse 1x0 aí, a gente sabe a força que o Palmeiras tem dentro de casa. A gente sabe o time que é. A competência que o Palmeiras tem, principalmente mentalmente, dentro de casa com a ajuda da torcida aí. Mas é complicado, né, cara? Sempre é complicado você sair perdendo. Sempre. Eu achei que o time do Palmeiras foi naquele negócio de querer segurar a partida. Querer segurar o jogo. Segurar o 0x0. Não tomar gols. É isso que eu... E ficou muito atrás. E a gente sabe o que acontece quando um time fica muito atrás e recua demais. Acaba tomando gol. E o Palmeiras tomou gol, sabe pra quem? Sabe pra quem? Pro barril do Chaves. O Palmeiras tomou gol pro barril do Chaves. Ele parece um barril. O Patrick e Bob Esponja... Puta merda, escarpa. O Palmeiras tomou gol pro barril do Chaves. Ele é redondo, cara. Como é que... Um jogador... Um Walter. Como é que deu de bolacha? O segundo gol o Palmeiras tomou pra esse cara, velho. Puta merda. Eu fico assim indignado, cara. Qual a capacidade do Palmeiras tomar gol pra esse cara? A porra do barril do Chaves, sabe? Anda rolando no campo. Ganhou na velocidade dos zagueiros aí. Então, assim... Complicado, velho. Complicado. E o seguinte... Mudar essa postura que foi esse primeiro jogo. Dentro de casa a gente sabe que a gente é capaz. Tá? É capaz. 1x0 é capaz de ser virado dentro de casa. A gente sabe disso. Mas é mudar a postura. Entrar com postura. Postura de quem vai passar de fase. Tá? Só isso. Mais nada precisa. Melhorar. Melhorar. Vamos falar aí da... Ah, eu falei pra você que ia falar também dessa transmissão da Amazon. Pra mim, horrível. Horrível. Achei horrível. Achei horrível. Já começa pela bancada São Paulina. André Hernan, todo mundo sabe. Tava lá nos comentários lá da... Em campo. Todo mundo sabe que é São Paulino. Ele mesmo já falou que é São Paulino. Ele mesmo falou que é São Paulino. Admitiu aí no Flow Sport Club que ele é São Paulino. Deixou escapar que é São Paulino. São Paulino. Aí você tem o Souza. Aí você tem o Tiago Leifert. Narrador de FIFA. Narrador de FIFA. São Paulino. Ô, Amazon Prime. Pelo amor de Deus. Vamos ser um pouquinho imparcial. Nisso aí, né, cara? Pode ser. Ele falou que é bom de bola, que não sei o quê. É imparcial. É linado. Não sei o quê. Mas não, cara. Mas não. Mas não. Mas não. A gente sabe que ia ter burburinho sobre isso aí. Os caras são São Paulinos. Tá? Não gostei. Casimiro também. Porra, tem carisma, rede sociável, o caramba. Mas, porra. Difícil, né? Essa transmissão de streaming aí. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. Eu vou falar pra você que eu vou preferir a Globo, tá? Eu vou cometer um erro aqui. Posso cometer um crime aqui. Que é falar que eu prefiro a Globo. Mas, pelo amor de Deus, hein? Amazon Prime é difícil. Difícil. Com essa bancadinha São Paulina aí. Eu quero ver pro jogo da volta. O que vai rolar aí. Tá? Vamos pra análise dos jogadores rápido. Do Everton. Fez algumas defesas ali no primeiro tempo. Principalmente no início da partida ali. Com a cabeçada do Caleri. Que é sempre muito... É um cara sempre que tem que ser marcado. Acabou essa merda aí. 1x0. A gente sabe que sempre tem que ser marcado. O Everton fez as defesas aí. Vamos dar bom pra ele. Bom. Ó. Só pra lembrar, tá? Bom. É péssimo. Regular. Bom ou ótimo. Antes de começar, já se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, você tá aqui pegando aqui o pós-jogo aqui no EI Parmeira TV. Já se inscreve no canal e já deixa o seu like. É importantíssimo, tá? E segue o meu outro canal também. Canal de esportes. Alex Esporte Clube. Lá eu não vou falar só de Palmeiras. Vou falar de todos os times. Vou falar de Flamengo, Santos, Corinthians, São Paulo. Vou falar de tudo. Tá aqui embaixo também os primeiros comentários fixados aqui. Tá? Vamos lá. O Everton, bom? O Gomes, sempre bom, né? O Gomes, sempre bom. Sempre bom. O zagueiro regularíssimo. Sempre bom. Murilo. Bom também. Achei que fez uma partida aí boa. Não, não, não. Bom. Bom. Piqueires. Péssimo regular. Bom ótimo. Péssimo. Péssimo. Tomou muita bola nas costas. Não gostei da partida do Piqueires hoje, tá? Não gostei. É um bom lateral. O cara que marca muito bem. Mas não gostei da partida dele hoje. Vocês podem opinar aqui embaixo. E também deixar a opinião de vocês, tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá. Marcos Rocha. Voltando de lesão. A gente sabe. Cara, voltando de lesão é complicado. Pra você pegar um ritmo de um jogo tão grande. Que é um Palmeiras e São Paulo. Numa oitava de final da Copa do Brasil. É complicado. Mas eu achei que foi bom. Saiu depois pro cansaço. Mas achei que foi bom, tá? Não foi mal, não. Ele vem também. Eu tava sendo um jogador muito regular ali. Danilo. Danilo. Jogador ótimo. Jogador de seleção brasileira. A gente sabe disso. Mas hoje não foi bem. Hoje o Danilo não foi bem, tá? Não foi bem. Péssimo. Não foi bem. Gosto pra caramba do futebol. Danilo é um craque de bola. Mas hoje não gostei do futebol dele, tá? Zé Rafael. Zé Rafael é outro também. Que voltou aí. Tinha tomado três cartões amarelos no jogo... No campeonato brasileiro. Voltou agora. Voltou agora. Também não achei uma partida ruim, não. Tá vindo muito bem também. Regular pra caramba. Vou dar um regular pra ele. Regular. Deixo a opinião de vocês aqui embaixo, é claro, tá? É... Dudu. Dudu. Tentou, tentou, tentou. Mas muito bem marcado. O São Paulo marcou o time do Palmeiras muito bem. Regular também. Tá? Regular. Scarpa. Hoje o Scarpa tentou até no final. Tentou até criar. Tentou, tentou. Mas também não foi aquele Scarpa que a gente conhece. Não foi. Não foi aquele Scarpa que a gente conhece. Vai. Regular pro Scarpa. Tentou uma bola no final agora. Um chute no final. É... É um cara que tenta, que briga. A gente sabe que tem potencial. É bom pra caramba. Só que hoje não foi bem. Tá? Espero que melhore. Espere. Espero que melhore. Provavelmente aí, no jogo da volta... Quer dizer, provavelmente não. O Veiga estará disponível. Vamos ver o que vai rolar. Geralmente joga Scarpa e Veiga. Vamos ver. Pra dar uma ajuda aí pro Scarpa. Regular. Verão. Ê, Verãozinho, hein. Verão tava vindo bem pra caramba. Verão tava vindo bem. Mas hoje não jogou nada. Jogou nada. Errou tudo. Péssimo. Nada. Péssimo. Hoje não jogou nada. A última partida contra o São Paulo. Jogou bem. Foi bem. Mas hoje não jogou nada. Péssimo. Rony também não teve muitas oportunidades. Muito enfiado na zaga do São Paulo. Os zagueiros do São Paulo engoliram o Rony hoje. Engoliram o Rony. Não teve muito o que fazer. Pouquíssimas. Ou quase nenhuma oportunidade aí pro Rony. Infelizmente péssimo. Não jogou nada também. Aí depois entrou o Mike no Rocha. Sem conceito. Não sua camisa. Danilo. Entrou o menino. Péssimo. O menino péssimo de novo. A última partida lá do Palmeiras. O Danilo foi salvo pelo gongo. Desculpa. O menino. Foi salvo pelo gongo. Porque não jogou nada. Foi salvo das críticas que o Palmeiras ganhou. Hoje entrou no lugar do Danilo. Que também não foi bem. Não jogou nada. Péssimo. Péssimo. Pro menino. Entrou o Wesley no lugar do Dudu. Também acho que não sua camisa. Sem conceito. Entrou o Breno Lopes. Também. Seis por meia dúzia. Também muito preso lá na frente. Sem muito espaço. Pra tentar alguma coisa. A gente sabe que também é um cara limitado. Fez o gol da Libertadores. Mas é limitado. É... Agora... No lugar do Verão veio o Navarro. Veio o Navarro. Navarro. O Navarro já tá fazendo hora extra no Palmeiras. Ele tá fazendo hora extra. Porque os argentinos e os uruguaios que foram contratados ainda não estão... É... 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 Legais pra jogar. Precisa ir abrir a janela. Senão ele não estaria mais nem entre os cinco primeiros. O Hendrik tá muito na frente do Navarro. Péssimo pro Navarro. Péssimo. Péssimo. Três vezes. Péssimo. Péssimo. Cinco. Tá? Péssimo. Seis. Não faz nada. Não adianta. A gente sabe que depender do Navarro pra fazer um gol, virar uma partida, pode esquecer. Tá? Esquece. Que eu acho que é isso aí. Vamos voltar. A gente precisa colocar a cabeça no lugar. O Palmeiras precisa colocar a cabeça no lugar. O time do Palmeiras precisa. A gente vai ter a volta do Abel. A gente vai ter aí a volta do Veiga pra daqui a três semanas. Então, pode sim ser revertido esse placar. Placar totalmente irreversível. Totalmente. Um a zero. A gente vai pro Allianz Parque com esse placar. Mas é totalmente irreversível. Tá? Só pra tranquilizar aí o torcedor do Palmeiras. Mas hoje não jogou nada. Mudança de postura no próximo jogo. Tá? É isso aí, meus amigos. Agradeço a vocês aqui que vêm aqui no canal. Você que tá chegando aí. Que tá aí. É o cara lá. Jogando a camisa de novo. Pô, o cara não aprende, velho. Vai jogando a camisa. Vai jogar? Vai jogar? Não vai. Vai nada. Vai nada. Pra vocês aí que vêm aqui sempre no canal. Sempre comenta. Sempre deixa o like. Você que tá conhecendo o canal agora. Prazer. Meu nome é Alex, tá? Pouco torcedor, né? Pouco torcedor. Pouco torcedor. Tô meio bravo, mas vamos que vamos. A gente... Esse jogo é completamente reversível. Falou? Muito boa noite, meus amigos. Deixa um like aqui embaixo. Compartilha. Se inscreve no canal aqui se vocês curtem a opinião. Falou? Tamo junto. E até a próxima.